Você tá brigando com fogo, tá querendo se queimar Cuidado que eu sou, e não dá mais a juntar Pra te abrir o porquê, porquê tá dando porão Se for pra dar audiência, quem tá feliz aí? Se você me fizer de festa Vou levar um pade chifre na cabeça Se você me tá me enganando Eu causo todo mundo que mando você passar Se você me fizer de festa Vou levar um pade chifre na cabeça